Fala rapaziada, aqui quem tá falando com vocês é o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Cyberpunk 2077 aqui no Playstation 4 E no vídeo de hoje não vai ser uma gameplay, vocês podem ver que tem uma missão principal pra fazer ali Não vai ser um vídeo focado na história, não vai ser um vídeo focado na gameplay e sim no jogo em si O que eu quero dizer é, eu estou com uma hora e meia, duas horas de jogo aqui do Cyberpunk no Playstation 4, como eu disse, no Playstation 4 Slim Ou seja, a versão base do jogo, onde o jogo foi feito pra funcionar E cara, eu tô bem decepcionado com... como que eu posso dizer? Com o jeito que o jogo está se mostrando, por exemplo Tá bom, por exemplo Olha esses gráficos, cara Olha o tempo que isso tá demorando pra renderizar, sabe? É tipo assim, é inaceitável um jogo em 2020 com o tamanho da CD Projekt Red Com o tamanho do hype que foi posto em cima do Cyberpunk Ter um gráfico desse Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer Eu sei que muita gente, na verdade a grande maioria das pessoas estão jogando aqui no Playstation 4 e no Xbox One normal Porém, algumas pessoas que estão jogando no PC e no Playstation 5 também disseram que o jogo está tendo alguns problemas Então eu vou dar uma citada aqui em problemas que eu já tive Primeiro, o gráfico a gente consegue ver que tá bem estranho Não é que tá feio, tá estranho Parece que não teve o polimento correto O que poderia fazer pra arrumar isso? Basicamente, pra arrumar isso o jogo teria que estar rodando em 1080p Que é uma coisa bem comum nos dias de hoje Todo jogo roda em 1080p E eu não sei porque Cyberpunk está rodando a 720p Eu realmente não sei Acho que em todos os Playstation 4 está rodando em 720p Todos os videogames da última geração estão rodando em 720p Eu acho que 60fps também é uma coisa que ajudaria muito No caso, o fps aos frames por segundo É o quanto de frame você vê na sua tela Porque o jogo tá tendo quedas de fps brutas E cara, literalmente Eu olho pra esse jogo aqui e falo que eu tô num Playstation 3 Porque tá tudo muito mal polido Tá tudo muito estranho Por exemplo, olha isso aqui Olha esse guarda-sol Você tá vendo o tempo que ele demorou pra renderizar? Vamos lá Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa Que tá demorando pra renderizar Bom, essa máquina aqui mesmo Olha essas texturas, galera O lixo Olha a textura desse lixo Sabe? Você vê que foi recortado E isso não pode ser aceitado num jogo em 2020 Com o tamanho que é Cyberpunk Eu realmente parece que eu tô jogando num computador Num PC Na pior qualidade possível Parece que eu tô jogando num PC E que o PC não aguenta rodar esse jogo Não parece que eu tô jogando num Playstation 4 Que era pra ser uma versão linda E aí se você vir falar pra mim É que esse jogo não é feito pra jogar no Playstation 4 Na verdade é O jogo foi feito pro Playstation 4 e pro Xbox One A versão do Playstation 5 Só tem diferença No FPS E... E é isso, cara Aqui no PS4 Eu já joguei jogos como The Last of Us Part 2 Eu já joguei jogos como Red Dead Redemption 2 God of War E todos esses outros jogos São infinitamente melhores Em questões gráficas Bom, então é isso Eu acho que essa é a reclamação Que eu queria dar agora Lembrando O jogo tá muito bom A história tá boa Tá bem envolvente Como eu falei no primeiro vídeo Porém a gente tem que esperar Ver se sai alguma atualização Pra melhorar isso aqui, cara Porque isso aqui não é aceitável Tá muito feio E... Beleza Se você fala pra mim Que, ah Gráfico não importa O que importa é a história do jogo Tudo bem Mas como que eu vou jogar A história de um jogo Que toda hora caiu FPS Toda hora crasha Galera, você tá vendo aquela missão ali A 125 metros Do Jack Fale com o Jack Aqui na cidade dos sonhos Aqui no canto direito Eu estava conversando com ele Nessa mesma missão Eu estava conversando com ele O jogo simplesmente travou No meio de um diálogo Não tava acontecendo nada Era um diálogo O jogo congelou E falou que ocorreu um erro Num diálogo, galera O jogo crashou num diálogo Sabe? Então eu ainda não sei se A CD já postou A atualização do The One Ela ainda não deixou isso claro Porém A gente precisa de explicações, cara Porque isso aqui não é Playstation 3 Isso aqui não é Shadow of Mordor No Playstation 3 Que foi um jogo que causou um alvoroço na época Isso aqui é Cyberpunk no Playstation 4 Que é o videogame que foi feito Pra rodar esse jogo Então é isso Essa é a minha decepção com Cyberpunk até agora Eita, não vou ali Essa é a minha decepção com Cyberpunk até agora Eu estou bem decepcionado com a questão gráfica Técnica do jogo Eu espero realmente que eles arrumem isso Logo lancem uma atualização Que o jogo venha em 1080p 60fps Que é o comum E que essas texturas não fiquem tão bugadas Olha essa grama, galera Isso aqui é jogo quase 9 geração Sabe? Isso aqui é um jogo da CD Projekt Red Isso aqui está muito feio Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Vamos ver se a CD vai falar alguma coisa Vamos ver se vai lançar alguma atualização E é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou Até mais